Filosoficamente, o senhor, diante dos números e das projeções dos economistas, o senhor acha melhor descumprir a meta tentando ou cumprir a meta mudando a meta, já que essas duas hipóteses estão na mesa? Olha, eu vou passar aqui o Roda Viva inteiro pelo jeito, falando de meta, cabuzo fiscal, e eu queria falar um pouco de futuro também desse país, porque isso tudo é pressuposto para construir um país diferente, para construir um país que aproveite as oportunidades que estão se apresentando para ele. Nós temos muita coisa para fazer. Eu tenho um objetivo, não depende só de mim cumprir esse objetivo, não vai ser um ministro que vai conseguir entregar um resultado. Eu dependo do judiciário, eu dependo do próprio executivo, eu dependo do legislativo. Até agora não pode reclamar de ninguém. Essa que é a verdade. Obviamente, ah, você não gostaria de aprovar tudo como você mandou? Não funciona assim a democracia. A democracia você tem que ouvir o outro. Agora, no que me diz respeito, se eu não tivesse muita convicção do que eu estou perseguindo, eu não estaria defendendo há 13 meses a mesma coisa. Entendeu? Agora, você sabe melhor do que eu a complexidade que é o Brasil. Agora, o que nós temos que pensar é o seguinte, nós temos uma grande oportunidade pela frente. Se a gente dá uma arrumadinha nas coisas, se o juro nos Estados Unidos, sobretudo em Europa, começarem a cair, não precisa nem ser em março. Começar a cair no primeiro semestre vai coincidir com a queda aqui do Banco Central, que continua a Selic com gordura para queimar, dá para baixar a Selic. Se coincide virtuosamente com o movimento no fronte externo de uma redução dos juros, se nós estamos com a economia um pouco mais organizada, se marco de garantias aumentar o crédito, se toda a agenda microeconômica que o Marcos Pinto está levando à frente for aprovada, já foi metade aprovada, a gente aprova a outra metade. Meu, nós temos uma chance de ouro, nós temos energia limpa, nós temos agora uma reforma tributária que vai arrumar a vida do investidor.